Olá, sou Nelson Nebra, tenho 24 anos, sou de Odivelas e treino no Estado Universitário, mais propriamente, no termo geral, em Lisboa. Pratico atletismo há 18 anos e sempre com a mesma paixão, com a mesma alegria. Fora do atletismo, sou um estudante universitário, embora neste momento tenha posto um pouco de parte por causa de este ano ser o ano dos Jogos Olímpicos, mas sou estudante de marketing e publicidade na Escola de Comunicação Social de Lisboa. Estou muito, muito, muito concentrado e terei mais uma competição, certamente, para fazer e vou tentar trazer mais, dar uma grande alegria para o povo português e espero que estejam todos com bandeiras nas janelas também, que não só o futebol também merece, também os atletas olímpicos. Em termos de medos e receios de qualquer atleta, são as lesões. Mas, como qualquer outro atleta, tento evitar esse tipo de pensamentos, em termos de lesões e também, a nível físico, sofrê-los. Tento recuperar o máximo. Grande parte do meu dia é passado numa clínica de fisioterapia, a fazer recuperação e na detenção da minha boa capacidade física para que não haja essas lesões.